O fim de semana de carnaval em Pirapora foi de muita animação, mas não só nas ruas, mas também nos clubes da cidade, que oferece uma programação diversificada com apresentação de bandas e muitos brinquedos infláveis para a criançada. Mais uma opção em Pirapora são os clubes, que lotam durante os quatro dias de carnaval. A nossa equipe de reportagem foi ao SESI Minas e ao Piracã, para saber como que é o carnaval de cada um. Foi Tito Caires que organizou o carnaval do SESI Minas 2014. É, nosso carnaval é para a família, né, além da programação para os adultos aqui, o pessoal está fazendo seu churrasco, está com a família, a criançada está na piscina, está nos brinquedos, né, então nós estamos, assim, super felizes com o resultado e com a presença do nosso público aqui, nossos associados. Realmente um carnaval tranquilo, música boa e muita diversão para toda a família. Aqui é um local que você pode trazer sua família, entendeu? Porque tem a segurança. Então eu quero desde já estar parabenizando o pessoal do SESI aí pela iniciativa e estar promovendo esse carnaval aí para o pessoal. Ah, eu adoro passar o carnaval aqui no SESI, porque é tranquilo, posso trazer meus netos, posso... O guarda toma conta quando eu dou uma esquisidinha, ele olha para mim. Aqui é tranquilo, familiar mesmo, um sonzinho ao vivo, que é tudo de bom, né, e a coquinha que não pode faltar. Vocês acompanharam o carnaval aqui no SESI Minas. Agora nós vamos até o Piracã, outro clube de Pirapora, para saber como que está essa festa que é considerada a mais popular do Brasil. No Piracã o carnaval é mais diferente para jovens e adultos, ou até mesmo com a família, a área é grande, com várias áreas. Até kart tinha, mas o pessoal queria mesmo era dançar muito. E quem animou a galera foi a banda Conexão Total de Pirapora. Já estamos aqui no Piracã, estamos em cima do palco, com a banda Conexão Total, rapaz, mas está lotado aí do lado de fora. Você viu o tanto de gente que tem aí? Cara, todo evento que tem aqui lota. O Piracã está de parabéns, todas as peças bacanas. São três anos consecutivos que estamos tocando aqui. O Piracã faz uma parceria com a gente muito bacana, o pessoal bonito, familiar, ambiente bacana mesmo. Show de bola demais. Eu aguardo, viu gente, até terça-feira nós vamos tocar aqui, viu, das 14h até as 8h. Eu aguardo todo mundo. A banda fez todo mundo cair na dança. Com o repertório variado, os fulhões garantem que superaram as expectativas. Meu amigo, esse Piracã aqui é da melhor qualidade. Posso dizer que é do mesmo nível do Rio de Janeiro, não existe igual. Carnaval a vida inteira, solteiro pra Pirapora, porque meus pais são daqui. Aí trouxe meu galego do Rio de Janeiro pra conhecer o que eu sempre curti, né? Tá aí. O movimento, tá bem cheio, o movimento, tá muito bom. Tô gostando. Tem tudo que o Folhão quer. Com certeza. Tô gostando muito. Como sempre, muito acerto e muita gente bonita. Tá dando pra aproveitar bastante? Demais. Toma o lepo-lepo. Amanhã, terça-feira de carnaval, tem mais carnaval no SESI e também no Piracã. Agora você pode escolher a opção que mais te agradou. Tchau. 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 Tchau.